Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês a fazer esse pão que é super fofinho e fácil com apenas 3 ingredientes, já curta o vídeo e segue para mais receita para minha receita eu vou usar aqui 4 ovos, estou usando aqui ovos grandes, tá pessoal? aproximadamente 200 gramas aqui de ovos, só para vocês terem uma referência vou misturar bem, é importante que esteja bem misturado mesmo já aproveitando, já deixa aí nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo eu vou acrescentar aqui leite em pó, tá? vou usar aqui 2 xícaras de leite em pó, minha xícara é de 200 ml olha só pessoal, vou acrescentando aos poucos e misturando, tá? vou acrescentar mais um pouco, daqui a pouco eu mostro para vocês a consistência que deve ficar a massa, tá? e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal ativa o sininho para receber as atualizações, a receber novas receitas vou colocar o restante, totalizando 2 xícaras de leite em pó aproximadamente 200 gramas de leite em pó olha só isso aí pessoal vou usar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó vou colocar um pouco, vou misturar e depois eu coloco o restante é uma receita super fácil só uma dica aqui, tá pessoal? se você gosta de uma receita bem doce você acrescenta um pouco de açúcar ou adoçante da sua preferência já que o verdadeiro leite em pó não tem açúcar, tá? o que tem açúcar é a mistura láctea só lembrando que essa receita fica bem suave no doce então se você gosta de uma receita doce aconselho que acrescente algum açúcar esse é o ponto, tá pessoal? eu untei e polvilhei aqui a minha forma ela é de 16 cm de diâmetro por 9 cm de altura, tá? olha só a consistência vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal 25 minutos no meu forno fica assim, ó vou desenformar vou tirar um pedaço aqui para vocês verem olha só pessoal como fica fofinho macio é impressionante olha só isso aqui bem fofinho muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.